Seguimos aqui com o jogo aberto regional na tela da Band nesta sexta-feira. Daqui a pouco vamos falar da macaca. Chega de esperar, economize na hora de construir, reformar ou decorar. No aniversário 6C você tem mais de mil ofertas em tintas, elétrica, hidráulica, material básico, fechaduras, decoração e muito mais. É uma oferta melhor do que a outra. Não tem comparação. Não é isso mesmo? Diz aí, Pacheco. É isso mesmo, Batista. Quem compara, compra na 6C. São ofertas especiais com os melhores preços da região. Olha só. Piso Unigrez, laser branco, R$ 6,90 um metro quadrado. Torneio e lavatório Deca, R$ 59,90 a cada. É, Pacheco, grande Pacheco, aniversário 6C. Todo dia é dia de economia e você pode pagar tudo em 10 vezes sem juros nos principais cartões. E tem mais ofertas. Vai lá, Pacheco. Revestimento Unigrez, R$ 30,40 branco, brilhante, R$ 6,90 um metro quadrado. É com você, Batista. Obrigado, Pacheco. Ótimo final de semana para você. Anote aí os endereços. San Nova 6C, Campinas, Dunlop, Avenida John Boyd, Dunlop, com a rodovia Anhanguera, saída 94. Loja Campinas, Dom Pedro. Na rodovia Dom Pedro, saída quilômetro 140. E loja Saudade, na Avenida da Saudade, 1214, 6C. Renove sua casa, decore sua vida. Ponte Preta pega o Grêmio. O jogo é no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. O volante Baraca tinha uma marca interessante. Ele e mais dois jogadores estiveram em campo em todas as 32 partidas iniciais do Brasileirão. Dentre os atletas de marcação, ele era o único. Mas o terceiro cartão amarelo veio na 32ª rodada. E o jogador precisou ficar de fora do último jogo. Chaves entrou bem na posição. Só que a coerência manda o Camisa 5 voltar ao time. Essa não será a única mudança no meio-campo. René Júnior também está de volta. E tudo indica que a macaca terá no meio a mesma formação que venceu o Santos. Tem tudo para dar certo. Fizemos um bom jogo contra o Santos. Teve um entrosamento bacana. Até porque teve um tempo de treino legal para treinar essa formação. Depende da formação que ele pode utilizar, pode utilizar assim mais à frente. Aí isso aí fica a critério do professor para a gente chegar no final de semana e fazer um bom jogo. Edson Bastos e Cicinho estão suspensos. No gol, Roberto terá nova chance. E na lateral direita, Thiago Alves deve ser mantido no time. A última vitória da ponte fora de casa foi no dia 5 de setembro diante do Flamengo. O técnico Guto Ferreira ainda não triunfou longe do majestoso. Agora surge uma nova oportunidade neste sábado. E logo diante do terceiro colocado do campeonato. Eu acho que a gente tem saído, tem jogado até bem, mas não tem conseguido o resultado. Eu acho que a gente está há quatro jogos fora de casa, que a gente não consegue nem trazer sequer um ponto. Isso é ruim, né? Para que a gente almeje a ser americana é ruim. A gente tem que pontuar fora também. No primeiro turno, a macaca ficou num empate sem gols com o Grêmio em Campinas. O jogo acabou sem muitas oportunidades e com forte marcação dos dois lados. E dessa vez, pelo jeito, não vai ser diferente. Vai ser um jogo bastante pegado. A gente sabe do estilo de jogo do pessoal do Sul. E não só eu, mas como a maioria dos jogadores, temos em mente que o Grêmio foi dos times grandes que a gente jogou contra. Foi o time que mais marcou, do jeito que a gente tem jogado, equiparando essa equipe na pegada. E creio que vai ser um jogo também de poucas oportunidades. Que tiver a maior felicidade nas finalizações, que menos embobear, vai sair de lá vencedor. Nós vamos debater a Ponte Preta já já aqui na tela da Band. Assim como o esporte é fonte de alegrias, a Vedações Maquita é fonte de satisfação dos profissionais de manutenção das maiores indústrias da região. Vedações Maquita fornece equipamentos essenciais das mais afamadas marcas de produtos. Por exemplo, Gates, na linha de correias industriais e sincronizadoras, mangueiras industriais e hidráulicas. Loctite completa a linha de adesivos, travas químicas, lubrificantes e Vedabras. O melhor atendimento com profissionais capacitados e confiabilidade nos prazos de entrega é certificada pela ISO 9001. Vedações Maquita, desde 1983, oferecendo produtos de altíssima qualidade. Os telefones e também o site na tela da Band. Vem ali, jogo contra o Grêmio. O Grêmio faz uma grande campanha, inegável, não será campeão, mas vai classificar-se para Libertadores. E joga em casa, jogo terrivelmente difícil. Por aquilo que a Ponte apresentou nos dois últimos jogos, vitória contra Santos e Cruzeiro, dá alguma esperança para o torcedor de que a Ponte possa conseguir pelo menos um empate neste jogo ou não? Não, dá. É o melhor momento do Guto à frente da Ponte Preta, com esses dois bons resultados, praticamente fora de problema de rebaixamento. Com a saída do Cicinho, ganha um pouquinho em marcação com o Baraka, o René Júnior e o Wendel, mas perde, como gostam de dizer os treinadores, perde na transição. Então, naquela saída de trás para frente, com a velocidade do Cicinho e com o drible, a Ponte perde. O Edson Bastos, o Roberto, o Roberto vem dando conta do recado. Então, vai marcar melhor. Agora precisa ver como vai se portar na hora de atacar. E você, Leandro, espera o quê deste jogo lá em Porto Alegre? Jogo marcado para amanhã, 7h30 da noite. 7h30 da noite. Aliás, será a última partida que a Ponte Preta vai fazer contra o Grêmio no Olimpo, que depois será deixado de lado. O Grêmio está construindo a sua nova arena, que deverá estrear aí, se não, no final deste ano, já no começo do ano que vem. Agora eu espero uma boa partida da Ponte Preta. Se o time mantiver a mesma capacidade de marcação que apresentou tanto contra o Santos quanto o Cruzeiro, acredito que a Ponte Preta traz pelo menos um empate lá do Olímpico, apostando também no contra-ataque rápido com o Luan. Esse meio-campo da Ponte Preta, como ele falou, é um meio-campo mais marcador, com o Baraka, o René Júnior e também o Wendel Santos. O Nicão também para puxar os contra-ataques. Gosto da opção para manter o Thiago Alves na direita, ali pela lateral, porque é um jogador que pode ajudar na defesa. O Grêmio é uma equipe que cruza muita bola na área. Tem o Marcelo Moreno, que é um bom cabeceador. Então, acredito que o Guto Ferreira está sendo coerente na sua escalação e que a Ponte Preta pode fazer, sim, um bom jogo contra o Grêmio, apesar das dificuldades que vai enfrentar no Olímpico, com toda certeza. E olha, ontem surgiu a informação de que o Grêmio estaria interessado na contratação de Ossimar Bolicenho, que é o executivo de futebol da Ponte Preta. Fábio Koffi foi eleito novo presidente, vai assumir no ano que vem. E o Fábio Koffi tem amizade com o Bolicenho, Bolicenho com o Fábio Koffi, e consequentemente essa amizade poderia resultar na contratação do profissional, que no caso da Ponte, né, ele conseguiu o objetivo. O objetivo era a permanência na Série A, fazer um bom campeonato paulista. A Ponte fez um bom campeonato paulista, não foi finalista, mas melhorou a performance do ano anterior e conseguiu a permanência na Série A. O Bolicenho que chegou debaixo de desconfiança, está fazendo um ótimo trabalho, porque os objetivos, como você disse, foram alcançados. Então o que importa é alcançar os objetivos. Lógico que durante a campanha há turbulência, é normal, né? Olha, é o seguinte, deixa eu só dar um alô aqui, atenção. O sub-13 da Ponte Preta vai disputar as semifinais do campeonato paulista da categoria. O primeiro jogo está marcado para domingo, dia 4, domingo, 10 e 15, em Jaguariúna. Torcedor da Ponte tem que comparecer lá para dar uma força, hein? É o time de sub-13 da Ponte Preta. Tem jogadores muito bons e importantes, o torcedor já vai se acostumando, vendo lá. Então é neste domingo, 10 e 15 da manhã, lá no Alfredo Queavegato, em Jaguariúna. É a semifinal do sub-13, categoria sub-13, campeonato paulista. E a Passarim Bebidas traz mais uma dica deliciosa para a gente. É a groselha adorável, ideal para o preparo de refresco. A groselha adorável rende mais de 35 copos. É isso mesmo, mais de 35 copos. É sabor para valer e para agradar a família toda, hein? Também fica uma delícia no leite, na cobertura de pipoca, sorvetes, maçã caramelada, caldas de doces, toda hora. É a hora de groselha adorável. Que tal agora, hein? Groselha adorável, mais um produto com a qualidade Passarim Bebidas. Peça já, ligue 11, o código de área 3308-8400. Olha, gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, já. Uma da tarde tem Neto, Locke e o Boca Larga. Tchau, tchau! Tchau, tchau